Estou trancado no banheiro Estou trancado no banheiro Estou trancado no banheiro Tomando banho pra mim boneca Estou trancado no banheiro Estou trancado no banheiro Estou trancado no banheiro Tomando banho pra mim boneca Estou trancado no banheiro Estou trancado no banheiro Estou trocado no banheiro Tomando banho pra mim boneca O sabonete tá caro Pego o chão pra depois se jogar Estou trocado no banheiro Estou trocado no banheiro Estou trocado no banheiro Estou trocado no banheiro Pra depois mim boneca Estou trocado no banheiro Estou trocado no banheiro O chuveiro tá queimado Pego o balde pra depois me xingar Estou trocado no banheiro Estou trocado no banheiro Estou trocado no banheiro Estou trocado no banheiro Pra depois mim boneca Estou trocado no banheiro 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 Obrigado.